Pronto, decidi. Não saio daqui hoje sem o Messi 99 e o Cristiano Ronaldo 99 também. Os dois juntos. Bom, seria fácil se fosse assim, né? Mas vamos depender, é claro, da dona IE Sports. E, rapaziada, tá chegando o IFC, então fica ligado, deixa likezinho, se inscreva no canal, pro YouTube entender que você está aqui e quando lançar o IFC você receber o vídeo fresquinho, beleza? O cara começa com o Ronaldinho Gaúcho e aí vem esses bagres aqui. Eu vou pegar o Martinez, não tem pra onde fugir. Vamos lá, meio campo ofensivo, mano. Ok, 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 bem ruim, bem ruim, bem ruim. Vamos de Robertoni, mais um meio campo ofensivo, a tática God. Ela era boa, né? Ultimamente ela não era tão boa, não. Eu vou pegar o Kaká agora, o Abdi Pelé tem uma cartinha melhor que essa, então deixa ele pra lá. E o nosso outro meio campo ofensivo vai ser o Cartoleiro Petit. Tá ok, 95, overall alto. Por enquanto tem uma Futs, as Futs são as melhores do momento, então... Se a gente quer um time poderoso, a gente tem que ter Futs. Maquele ali cai com uma luvinha. E o nosso outro volante vai ser o Sissoko. O Toure também tem uma cartinha impressionante de Futs. Deixa ele de lado também. Vamos pro zagueiro, família. Opa, o Becker é bom. E o outro zagueiro vai ser simplesmente... Delete. Tudo bem, deixa o Delete aqui. Lateral esquerdo, pelo menos alguém que não me faça passar raiva. Tipo o Dave, sim. Mas eu vou pegar o Zinchenko, que também é bem bom. Já na lateral direita, vamos com o Sr. Molina. E vamos fechar agora o time titular com esse goleiro aqui, ó. Cara, ultimamente os goleiros não... Assim, às vezes o goleiro é bom, né? Mas os times que eu tenho montado ultimamente, parece que o goleiro não encaixa bem. Tá bem fraco. Classificação 91, fraquíssimo. Às vezes a gente termina o time titular com classificação tipo 93. Ou 94 até. Já tô vendo que a gente vai ter que partir pra um segundo time. Opa, apareceu o primeiro Futs. Ah, já é bom, né mano? Já deixa ele aqui. Apesar de não ter a posição dele na tática. Mais um lateral direito. Beleza, do Nier. Chega de lateral direito. Gabriel Martinelli, mas vamos pegar o Félix 96 aqui. Ele já rouba a vaga do Robertoni. Cara, se a gente conseguir um atacante legal, até dá pra jogar, hein? Pedri, interessante também. A gente precisa de um zagueiro e um goleiro. Se aparecesse aqui, seria ótimo. Puskas, sem Cristiano Ronaldo e Messi 99, o que é triste. O Donovan sempre aparece, mas eu acho que eu vou de Casemiro, hein? Cara, Donovan 96, né? Preciso de um atacante. Eu tenho esse soco e o Makereli ali atrás. Deixa o Donovan aqui. Tudo bem que eu acho que esse time vai miar. Eu não vou continuar com ele. Porque eu queria a coisa melhor. Eu acho que esse time aqui não tá às alturas do momento atual do FIFA. Que a gente tem cartinhas tipo espetaculares, rapaziada. É, infelizmente a gente vai ter que ir pra um novo time. Esse time aqui não ficou legal. Cacilhas, bala aqui, ó. Tem até o bala. Cacilhas fechou o gol, né mano? Fechou o nosso gol aqui agora. Pelo menos o gol é a gente melhorar. Melhora, mas vamos pra um time dois, vai. Bom, podemos descartar a Tática God já, porque ela não foi boa. O que a gente tem aqui? 4-3-3. 4-3-3 também estava num momento ótimo. Eu acho que estava mesmo, né? Esse aqui, 91, é o primeiro representante. Vamos pro meio campo ofensivo. Veio já um futs que é o Mertens. É uma cartinha bem da hora. E o campo central poderia parecer aquele Touré, né? Mas tudo bem, tem a apelação do Loris. O Loris de meio campo, mano. Vai por mim. Um dia escolhe ele. Ele joga sozinho. Você nem precisa controlar ele. E aí o nosso atacante é o Griezmann. Meio triste aqui o ataque. Ponta esquerda. Que varinha! Senhor, que varinha, manos! E na ponta direita... Van Persie, 96. Pra deixar o Viral lá em cima. Esse time já tá melhor que o outro. Aí na zaga, vamos pegar aqui o Salibar. Aquele delito 89. Terceiro interessante também. E, mano, nunca mais o Lúcio 98, né? Apareceu acho que uma vez e pronto. Foi embora. Nunca mais. Temos simplesmente o Theo. Mas vou pegar o Davis, 95. Level up. Mano, essa cartinha dele aqui. O Pada é muito forte. Ritmo cravado, 99. Tem características interessantes. E agora só falta vir um lateral direito bom também. De Marcos, não é ruim não, pô. Fechamos com... Simples... Ah, não. Tô falando, mano. O goleiro tá dando ruim. O goleiro tá dando ruim. Eu vou deixar o goleiro reserva pra depois. Vamos ver se a gente consegue aí ter uma sorte. Vou já botar o Lúcio 91. Já que o 98 está raro. Se a gente conseguir um goleiro depois, a gente tem já a zaga pronta. Lateral direito, a gente pode tentar improvisar o James ali, né? Eu acho que a gente precisa de um atacante principalmente. Tá? Eu vou pegar aqui o De Jong. Deixa eu trazer o De Jong pra cá. Mas o atacante e um goleiro. Renato Sanches é bola. Esse Renato Sanches aqui também, mano. É que eu falo pra vocês. Doni E perdeu a mão no Renato Sanches. Fez uma cartinha muito boa. Vamos ver se a gente consegue um goleiro agora bom. Cortuá. Coisa linda. Coisa linda da mamãe E. Bota o homem pra jogar. Ó, o Sanches já vira titular. O meio campo tá forte, mano. Se a gente conseguir um atacante bom... Ah, dá pra usar o Puskas ou o Eusébio. Vou pegar o Eusébio dessa vez. Tinha até o Romarinho ali, né? Romarinho é bola, tá? Benzema Klaus. Nossa, Benzema poderia ser 99. Mas ele também é bom, mano. Ó, o time começou a dar uma melhorada na reta final, hein? Começou a vir umas cartinhas absurdas. Tem o nosso Gulitão que joga em todas as posições. Mas se fosse o Gulitão Tots, Icon Tots ou Icon Tots, não lembro. Eu pegaria. Vou pegar o Matalso. Mas, cara, confesso que ele vai ser reserva aí dos nossos meio campo. Sanches sempre aparece. E tem o Nuno Mendes aqui, interessante. Mas eu vou pegar o Sanches só pra deixar o overall lá em cima. Cara, mais um atacante brabo, vai. Duny. Não, Berka. Não, Berka. Um atacante mesmo. Atacante. Poderia vir um Ronaldo 97, vai. Um Ronaldo 97 aqui, mano. Cairia como uma luva. Tá. Não veio. Deixa eu ver aqui se a gente vai com esse time. Se a gente fizer 94, acho que eu vou, hein? Fechamos 94. Acho que dá pra encarar. A gente tem o Benzema pra botar no lugar do Griezmann. Faltou um pouco de entrosamento pro time, mas é um time muito forte. Vou pegar aqui o Frank. Foi o que nos deu mais entrosamento. E temos um time poderoso. Loris meio campo. Kivar ultimate. Tem o Benzema e o Cortuatote. Ficou bom. Vai. Vamos pro jogo. Ih, rapaz. O cara tá com o Ginola 97. Já dá até aquele medo. O último que eu enfrentei que tinha o Ginola 97. Simplesmente, ele levou a partida nas costas. Bom, vamos tirar o Griezmann e já botar o outro francês aqui, que é o Benzema. E assim a gente vai. Ó o Mertens. Boa bola. Ai, tem pedido. O Mertens de novo passando. Boa bola. Ah, não. Ah, velho. O Benzema deixou a bola passar, mano. Tá de sacanagem. Ih, rapaz. Mbappé no... Mbappé também é bravo. Boa. Cortuá. Vai, Demarco. Domina bem isso aí, Demarco. Agora o Benzema chegou. Travado na hora, mano. Na hora. Ó o Louris. Tira até de cabeça a bola. Você viu? Deu o carrinho e tirou de cabeça a bola, mano. Hum... Não dá isso. Na trave. Na trave. Na trave. Boa. Vamos, Persa. Pega essa bola, vamos, Persa. Valeu o esforço. Evita uma saída. Ó a jogadaça do Vampyrs. Ai. Quase, mano. Ai, foi fraca. A bola não. Não deu, não deu, não deu. Benzema. Benzema. O goleiro pegou, velho. Temos o Benzema aqui. Brocadorzinho na cabeça, hein. Ah, foi muito forte. Oxe. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Finalmente. Finalmente. 1 a 0. Mertens da galera. Ele é brabo, ele é brabo, mano. Vamos que vara. Tá quietinho o jogo. Boa, deu uma puxada bonita. Benzema tentou... Se passa ali, o Renato Sanchez ia ficar na cara, mano. Ó o Davis, Davis. Que arrancada do homem. Ai. Nossa, passou perto, hein. Hum... Voltou pra ele. Boa, zaga. Fechou bem, hein. Boa, beleza. Ó, pro Benzema. Foi forte, mas vai dar, hein. Benzema. Foi uma peça de fora. Dará, ele na mão do goleirão. Tá, o cara desistiu, mano. Do nada, velho. E vai contar empate, quer ver? Bom, ao menos não contou empate. 1 a 0 pra gente. Só confirmando aqui, ó. Então vamos procurar outra partidinha, vai. Esse a Eurã é perigoso, hein. Pegamos um dribladorzinho, acho, hein. Vamos ver. O Mertens, mano. Ah, perdeu a bola. Mertens. Ó o Van... Persky arrancada. Renato... Ah, não. Não, Renato Sanchez. Essa bola era tua ali, pô. Caramba, a bola passou. Nossa senhora. A bola foi passando tudo na estica, mano. Vali. Ah, toquei errado. Era lá no meio da área, mano. Era até cruzado lá. Ó, lanço perigoso. Ah, não. Ele bateu como ele recebeu a bola. Ele não chegou nem a fazer nada. Ele meio que dominou e chutou. O jogador chutou meio que de costas, velho. Virando o corpo e fez o gol. Ai, ai. Vamos lá, hein. O jogo tá complicado. O jogo tá complicado. Esse é mais já deu um perdido ali. É, Erdense. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Tô viajando nisso. Aí. Bola roubada sem falta. Bem perigo. Ah, chutou no meio. Pega o golê. E o tempo vai passando. Trocando passes de pé em pé. Aí a hora... Nossa. Alô, Airan. Ele deixou Lúcio. Davis comendo poeira. Sem ângulo. Acertou um chutaço no ângulo. Inacreditável. Que golaço, mano. Destruiu agora o Airan ali. Mas vamos que tem jogo, vai. Mas não pode assim. O Benzema perder a bola dessa forma tão fácil como ele perdeu agora. Benzema. Ai, quase, mano. Quase, quase, quase. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Boa. Foi brincar na frente do Mertens. Tomou. 2x1. O importante no início do segundo tempo é a gente tentar o empate. De novo a hora. De novo sem ângulo. Boa. Agora não acertou um chute impossível. Nossa. Ou não, Vampires. Depois disso... Foi jogada. Nossa. Nossa, que golaço, mano. Que batida no Mertens. Meu pai amado. E o Benzema tava no lugar certinho, hein. O Benzema tava no lugar certinho, velho. Gente, passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, pra bola rolar. Tem que chegar aí, hein, time. Mano, ele só veio com esses chutes impossíveis. Impressionante. Esse chute aí nem era pra... Mano, ter passado o perigo. Tava totalmente sem ângulo de novo. Mas tá aí o escandeio. A torcida... Ah, não. Tomar gol assim de cabeça, não. Marcação tava fechada ali, mano. Aí tudo bem. Vamos que tem tempo. A gente tá melhor no segundo tempo. Bem melhor. Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Isso, Mertens. Tá jogando fino. 3x3. Quero a velocidade do Cancelo, mano. Rapaz, Cancelo sozinho, jogando. Sozinho. Benzema jogadaça. Davis. Ai, catou. Mertens de novo. Tá jogando muito. Ah, o passe era no Van Persie, mano. Eu juro. Cara, o passe era no Van Persie, mano. Perdeu uma oportunidade agora impressionante. É, prorrogação. Usa guarda. Ah, vai. Ele vai tentar... Vai chutar, quer ver? Olha isso, mano. É impressionante que ele consegue fazer isso. Vou jogar do Mertens de novo. Trabalhando a bola de bem. Desem pressa pra tentar desempatar o... Lohi. Ah, o cara desistiu. O cara desistiu, mano. O cara desistiu, velho. O cara desistiu. Eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu ia fazer o gol, mano. O gol ia ficar na cara do goleiro, né? A chance ali era grande. Caraca, contou empate, mano. Conexão do oponente perdida, velho. Não é possível, mano. Não é possível, gente. Não é possível. Cara, eu gravo muito, muito, muito draft. Vocês têm ligado. Eu jogo praticamente todo dia. Muitos jogos às vezes. E dessa forma como aconteceu, já rolou outras vezes. Só que assim, mano. É raro quando você tá no meio assim da partida e simplesmente o servidor cai por conta da EA. Eu acho que é bug do cara. Sei lá, mano. Ele viu que ia tomar gol. Ele fez alguma coisa ali na hora. O time dele tava jogando pior já. Não é só porque caiu o servidor da EA. Alguma coisa rolou ali. Ele deve ter... Ele deve ter... Ah, mano. A gente ia fazer uma virada. A gente ia fazer uma virada. Vamos pra mais um jogo então, hein? Tá difícil hoje. E agora a gente pega um cara com esse ataque aí, né? O time dele todo tá poderoso, mano. Olha o Mertens. Boa jogada. Griezmann. Boa, Griezmann. Mertens vai tentar o chute. Oxe! Foi falta não? O Cursi deixou, hein? Ah, era do Davis a bola. O Davis não foi, mano. Nossa, era do Davis a bola lá, mano. A gente quase marcou contra-ataque. Ele vai e faz com o low risk que a gente tem. Hoje é o dia de começar atrás nas partidas, hein? Tá doido. Pão, Pé-se. Boa jogada. Bora, Benzema. Faz pra gente aí, Benzema. Ah, não, mano. Tô errando a força aqui. Que varinha pra fora. Boa jogada. Benzema. Nossa, golaço. Benzema é isso. Tô sentindo falta dele hoje, hein? Agora, talvez, o homem acordou. E a jogada foi linda, né, mano? Foi rápido, foi... Começou com o Mertens, que tá jogando muito nesse vídeo. Essa é a verdade. Ó, o Van Persen. Boa jogada. Mertens. Que vara. Uh, que vara, mano. É outro que tá acordando nesse jogo aqui, velho. Ele dominou e meteu um roleio ali, tá? Ele meteu um roleio. É isso que eu espero de uma cartinha ultimate, pô? É isso que esperamos de uma cartinha ultimate. Vai que vara, vai que vara. Tá cruzado lá do outro lado. Chega fazendo. Ai, ai, ai. E o Van Persen vai... Tentou, né? Se faz ali, se acerta, ia ser lindo. Agora tem que correr e cuidar que é o Pelé 99. O Demarcus tá acompanhando aqui o Pelé. Ai, tomamos. Tomamos, golaço. Veio no passinho e já era. Empatou a partida. Lohris. Lohris dele tá brilhando muito. É o segundo gol, pô. Ele vem carregando um ataque. Ah, não. Que bola. O passe que ele deu foi lindo. Só que eu consegui botar o zagueiro na frente do Mbappé de novo. E mesmo assim ele conseguiu fazer a finalização. E a bola passou. Ele virou, hein? Vira, 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 vira. Eu tinha virado, agora ele vira de novo. Jogadaça do Mertens. Nossa. Batão. Golaço. Que esse cara tá jogando, que esse baixinho tá jogando, não tá escrito hoje. Jogadaça. Boa bola. Mertens. Abes. Ai, pegou o goleiro, mano. Não, que essa bola passou. Não, Cortuá. Não é possível, gente. Não é possível, mano. Não é possível. Pior que eu olho meu banco aqui, não tem ninguém, né? Até tem, né? Não sei se eu mexo. Vamos botar uma pressão aqui pra ver se a gente consegue melhorar as coisas. Boa bola. Pegou, velho. Defendeu. Os torcedores fazem barulho. Tem zemar. Um golaço. 4x4. Estamos no jogo. Tem zemar de novo. Iiii. Olha o vermelhinho, hein? Pô, nem amarelinho, juiz. Beleza, hein? Rapaz, olha o que eu fiz, mano. Olha uma besteira que eu fiz. Nossa. Ainda bem que ele errou. Boa bola enviada na medida. Oxi. Nossa. Passou por todo mundo. Voltou pra ele. FIFA vai me matar do coração. Tinha dado impedimento, eu acho, mano. Ertens. Mano, mandei ele cruzar, ele simplesmente não cruzou. Ele ficou segurando a bola, não sei o porquê. Vai, Demarcus. Nossa, era nossa a bola ali, hein? Meu jogador bobeou. Boa. Pegou, cortou. Boa jogada. Vai. Impossível. Impossível, porque eu não chutei tão forte assim. Eu não chutei tão forte assim, mano. O Bampersi isolou a bola, velho. Cara, inacreditável, mano. Perfeito gol. Ó o Mertensi. Agora entrou. Agora a gente faz o gol. No início da prorrogação. Por que aquele gol no finalzinho do segundo tempo não foi, velho? Que era pra ser do Van Persie, mano. Mas beleza. Tamo na frente. Mais um vira-vira no jogo. Hum, escapou. Boa. Bora, Kivara. Sim, mano, Kivarinha. Ai, adiantei demais, mano. Me emocionei. Ai, tomamos. Tomamos, tomamos, tomamos. Que vacilo. Que vacilo. Jogo controlado. Jogo controladinho, mano. Que vacilo, velho. O Richardson que não faz gol na vida real. Mas aqui ele faz, né? Safado. Dá pra bater. Gol. Que jogadinha lá FIFA, hein? Que jogadinha lá FIFA, mano. 3x5 o jogo. Exaustivo demais. Tá maluco. Olha isso, mano. Tá doido. E acabou-se. Acabou-se. Mano, que jogo doido, velho. Olha, a parada é uma só. O Mertens, futz. Ele é muito bravinho da bola, mano. Ele é ágil, ele é rapidinho, ele é driblador demais. E ele fez toda a diferença nesse time aqui. E no final das contas, a gente teve mais posse de bola e também tivemos mais finalização que ele, né? Foi um jogo pegado. Demais. Mas eu acho que a gente poderia ter ganhado uma tranquilidade maior. E eu vou terminar por aqui porque hoje está exaustivo gravar draft. Tá maluco? Vamos parar por aqui. O IFC tá chegando e eu não vejo a hora. Tamo junto e até mais.